Olá pessoal, aqui quem fala é o V, bem-vindos a mais um vídeo no canal do VS, hoje a gente vai aqui de Sekiro, a gente está tendo live quase todos os dias, às vezes dá uma falhadinha ali no horário, mas quase todos os dias está tendo live por volta das 19 horas, aqui no YouTube, na Twitch TV e na Mixer.com, não deixe de seguir o canal do VS lá no Facebook para você ficar por dentro do que está acontecendo aqui no canal e não perder as próximas lives, eu estou retirando algumas partes chaves das batalhas para postar aqui separado, porque nem todo mundo tem tempo ou paciência para assistir uma live de duas horas, apesar disso eu também estou marcando como post fixo nas lives os momentos mais interessantes da live para vocês poderem conferir sem ter que assistir o vídeo todo, espero que vocês curtam aí o vídeo, e falou... Pior que não dá para chegar nele na surdina né... Não há um vídeo... por assiste... já estamos ficando à frente... por assiste... mas... por assiste... A gente faz uma Zealandização promovir, e aí... vamos lá para chegar aqui... ou... 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 ou ou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a vida do bicho, cara. Tchau, tchau. 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 Maluco do céu, que bicho chataço, mano. Detalhe, ainda tem um outro lá ainda, né? Tá, a passagem eu sei que é por aqui, né? Mas, pô, ir embora sem matar aquele cara ali é uma afronta, entendeu? A minha pessoa, tá certo? Tá, pum, pum, pum. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.